Mata, mata, equipe. Mata, mata, equipe. Lembre-se, velocidade e agressão, senhores. Joguei o flash. Atingido. Mata, empate. Mata, empate. Nossa luz tá guardando ordens Míssel Hellstorm é guardando ordens Míssel Hellstorm é guardando ordens Míssel Hellstorm é a luz Alba fora Míssel Hellstorm é a luz Fumigado Fonte aliado a caminho Inibigo do chão Jogando flash Ajustando a guarda Míssel Hellstorm é a luz 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 ELEFANTE ALIADO A CAMINHA ELEFANTE ALIADO A GUARDA DO ARPIDO 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 DIRETIVA DA MISSÃO ALCANÇADA BOMO TRAVALHO